Música Greves na educação. Essa é uma área em que são frequentes os conflitos. Professores em busca de maior reconhecimento, maiores salários e condições melhores de trabalho tentam resolver os problemas com protestos e greves. Volta e meia as salas de aula em todos os níveis do ensino ficam assim. E não estamos falando das férias escolares. Música Nós acompanhamos uma greve dos servidores da Universidade de Brasília. A categoria luta pelo cumprimento de acordos e pede melhores salários. O Admilson, estudante de mestrado, foi até a biblioteca e encontrou as portas fechadas. Os livros que ele tinha para entregar ficaram para depois. Talvez só fosse o caso de ter uma segunda opção, né? Para a gente poder estar devolvendo o livro. Para a gente não estar arcando também com a nossa responsabilidade de usuário aqui da biblioteca. E pelo que eu estou vendo, a gente não tem essa segunda opção. Simplesmente está fechada, a gente não entrega. Outro prejudicado foi o Guilherme, estudante de engenharia da computação. Ele perdeu viagem até a universidade. E olha que ele mora longe. O trajeto demora cerca de uma hora. Não ter aula por conta da greve dos ônibus e chegar na biblioteca, não ter biblioteca por conta da greve dos servidores. É difícil, porque ainda mais para quem mora longe, como eu moro no Gama, mas sai de lá e vim para cá à toa, né? Porque tem todo esse deslocamento e acordar cedo e não poder nem fazer nenhuma coisa nem outra. Os motivos das greves na educação passam por melhorias salariais e de condições de trabalho, explica Marcos Santiago, advogado especialista na área educacional. Mas não é só salário, no fim das contas. O docente hoje, quando ele reivindica melhores condições de trabalho, está pensando muito na valorização da carreira docente. O reconhecimento do papel central que o professor tem em qualquer sociedade. Afinal de contas, é ele que forma todos os líderes e todos aqueles que exercem as principais profissões. É, no mínimo, estranho você ver um professor universitário que, para chegar numa universidade pública, por exemplo, ele hoje tem que ter um curso de doutorado, isso demandou dele uma graduação, um mestrado, um doutorado. São aí algo em torno de 10 anos de formação para ele poder se tornar um professor universitário. E ele formar um estudante que vai fazer um concurso de nível superior e ganhar mais do que ele. Isso é, no mínimo, incoerente. Além de um desestímulo à carreira. Nas universidades, uma grande mobilização é realizada pelos docentes. Estão paralisadas as atividades em 33 instituições federais de ensino superior. Entre as que estão sem aulas, de acordo com os representantes dos professores, estão as universidades federais do Amapá, do Amazonas, do Pará, de Rondônia, de Roraima, do Tocantins, de Alagoas, de Sergipe, da Paraíba, da Bahia, do Maranhão, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Goiás e a Federal Fluminense. No total, são 33 universidades federais com funcionamento interrompido. E instituições estaduais também fazem, ou já estiveram fazendo parte do movimento grevista. Entre elas estão as universidades estaduais da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Norte, do Amapá e do Piauí. O repórter Justiça conversou com o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes, das instituições de ensino superior. Paulo Rizzo explicou os motivos da paralisação em várias regiões do país. Nós estamos reivindicando correções no nosso plano de carreira, corrigir distorções que ele tem, e estamos reivindicando condições de trabalho que se expressam na reivindicação de verbas para as universidades. Segundo ele, muitas universidades estão em dificuldade, já que o ajuste fiscal realizado pelo governo federal retirou mais de R$ 9 bilhões do Ministério da Educação. A redução de recursos afetaria as universidades. As universidades, esse ano, algumas conseguiram agora terminar de pagar as contas do ano passado. Nós temos uma situação de precarização muito grande em todas as universidades. Eu diria que está inadministrável as universidades. Ontem mesmo saiu uma nota da pró-reitoria de administração da Universidade Federal Fluminense aos diretores, informando que não tinham conseguido pagar a empresa de limpeza. E, independente da greve, as unidades das universidades estão parando por falta de condições de funcionamento. Os docentes alegam que a única alternativa foi a greve. Nós temos um problema de regulamentação do serviço público, embora a Constituição nos garanta o direito de associação fiscal, o direito à greve, o direito à reposição salarial anualmente, não há nenhuma regulamentação da negociação. Então, nós ficamos à mercê do governo montar projetos de lei ou medidas provisórias, porque qualquer coisa que mexe na nossa carreira é lei, no nosso salário e tal. Então, embora representantes do governo, como o ministro Janine, tenham afirmado que tem diálogo, que a greve é precipitada, na verdade não tem negociação efetiva. De acordo com a versão do Ministério da Educação, é feito sim um diálogo com os setores das instituições federais de ensino superior. O ministério informa ainda que atende, tanto quanto pode, as demandas, com o objetivo de ter uma educação inclusiva e de qualidade. As autoridades alegam também que as greves não deveriam acontecer sem um amplo diálogo, já que prejudica os estudantes e toda a sociedade. O Ministério da Educação ainda se coloca aberto às negociações. Que a greve é um ato extremo e prejudica a todos, ninguém discorda. Mas como analisar se uma paralisação na área de educação é ou não abusiva? A abusividade no exercício do direito de greve é uma paralisação exagerada. E como a verificação é uma paralisação exagerada? Um tempo muito longo, há uma proposta por parte do empregador que está sendo rejeitada sem motivo, que atenderia as reivindicações originárias, aquelas etapas prévias à deflagração do movimento de paralisação. Foram cumpridas ou não foram? Que é a busca pela negociação, a tentativa de solução sem a paralisia do serviço, antes de chegar a esse ponto extremo. Cumpridos todos esses requisitos, não havendo vícios, é difícil falar em uma abusividade no exercício do direito de greve. A lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, determina que um ano letivo deve ter no mínimo 200 dias de aulas. Com as greves, os calendários acabam passando por uma adaptação. O calendário da Universidade de Brasília ainda não foi normalizado depois da última greve. Vai terminar em julho, no meio de julho, eu acho que é quase um mês depois do que a maioria dos outros lugares vai terminar as aulas. E isso é ruim, né? É ruim, com certeza. O Repórter Justiça termina agora, mas você pode rever as nossas reportagens no site da TV Justiça. Anote aí o endereço, tvjustiça.jus.br. Obrigado por ficar conosco e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto